Análise e melhores momentos da TGA 2022. Antes da gente começar essa análise, é importante lembrar o seguinte, a TGA é um evento de games patrocinado por uma empresa privada, que visa lucro, certo? Ela não é uma entidade indicada por deuses e nem é votada por nós, nem nada disso. Quem escolhe os jogos, quem vota, são pessoas indicadas por essa empresa, tá? Então a empresa indica jornalistas e outras empresas que vão votar nesses jogos. E a gente não sabe, por exemplo, se essas pessoas que estão votando, elas jogaram realmente esses jogos, se elas são fã ou hater desses jogos, a gente não sabe nada disso, tá? Então quem assume que a TGA realmente é legítima, quem assume a legitimidade da TGA como se fosse verdade, vamos dizer assim, porque para mim essa escolha não é a verdade. O que vale para mim é o evento que mostra trailers e jogos como esse daí, do Tekken, que me deixou super hypado. Ah, e sempre aparece aqui o Enzo de 8 anos nos comentários dizendo assim, mas você só está falando isso porque o Xbox não ganhou nada. Senta aí na cadeira, exito. Assiste o vídeo até o final que a gente já conversa, tá, meu querido? Olha só, eu não vou aqui cometer o mesmo pecado e dizer que vale ou não vale porque eu não joguei todos. Eu só posso dizer que joguei o Fórmula 1 em 2022 e é sensacional. Me diz aí nos comentários, você que jogou o Gran Turismo e outros, se você acha que realmente vale a pena se o Gran Turismo é o melhor. tipo, é, alright, tipo, mano, Splatoon 3? É, sério? Mas eu... E o COD? Você pode falar que o Overwatch, no começo ali, tinha problema de fila e tal, acho que no pré-game, eu acho, se não me engano, mas... Cara, o COD pode ter os problemas dele, mas o multiplayer... Meu, experiência multiplayer do COD é... Aqui, pra quem não sabe, eu tô mostrando porque o Nobru, ele é brasileiro e por mais que eu não acredite nessa premiação, ainda assim, seria legal ter o trabalho de um brasileiro reconhecido lá fora, por mais que, né, enfim... Mas ainda assim, poxa, uma pena, fica aqui meus parabéns pro indicado, não conheço, mas, enfim, parabéns, parabéns mesmo, é uma conquista, com certeza. Bom, vamos lá, ongoing game, eu não sei qual é o hype no caso do Final Fantasy, eu não conheço, pra dizer, ongoing game é aquele jogo continuado, né, ou seja, você olha pro Apex Legends, o Destiny 2 e pro Fortnite, eu entendo o ongoing game, porque são jogos que vêm acontecendo e eles lançam ali pacotes de expansão, toda temporada e tal, tem toda aquela história, enfim, legal pra caramba. Final Fantasy? Cara, eu não jogo Fortnite, mas assim, eu já joguei Fortnite, mas assim, não tem um jogo que traga um hype maior a cada temporada do que o Fortnite, pô, só traz ícone, só traz ícone, só traz, tipo, novidade que todo mundo quer, só hype, 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 a cada temporada é um hype maior do que o outro, não é a tua que os caras são um dos maiores games FPS multiplayer do planeta, porque como que eles não são o melhor ongoing game, não faz, não faz sentido o negócio desse. Game of the Year, winner, is, Elder Ring! Vamos lá, é o seguinte, quando você cria um jogo, você tem vários processos ali envolvidos, né, então você começa, por exemplo, com a narrativa, aí outra equipe vai criando os personagens, então... Os personagens baseados naquela narrativa, naquele tempo, naquelas características físicas, enfim, vão construindo, vão desenhando os personagens, criam os personagens, depois vão fazer o 3D desses personagens, de cada um desses personagens inimigos ou não, aí tem a lore, aí tem os mapas, aí tem a construção dos mapas, como vão ser os biomas, como vão ser cada detalhe que é pensado quando o jogo é novo, certo? E aí você pega. Três dias depois... Por isso que quando no Twitter eu critiquei, falei, comparar o God of War, ou mesmo o Stray, minúsculo Stray, com o The Elden Ring, é como você comparar um Fusquinha com uma Ferrari, não me entendam mal, eu adoro Fusquinha, a gente vive correndo de Fusquinha no Forza, não é isso, mas o Fusquinha pode ser lendário, pode ser uma joia rara, mas você não pode comparar ele com uma Ferrari, porque ali dentro tem muitas tecnologias e muitos processos que, tipo, não dá. Agora, só para terminar aqui, que já está virando um podcast, é o seguinte, eu não ligo para a premiação da TGA, tá? Porque eu não ligo para o que o jornalista está falando sobre a qualidade do jogo A ou jogo B, que eu estou jogando ou não estou jogando, eu não ligo, eu ligo para aquilo que eu gosto. Também não ligo para o que outras pessoas jogam, espero que as pessoas tenham ótimas experiências e que elas gostem daquilo que elas estão jogando e na plataforma que elas estão jogando. Agora é o seguinte, eu quero jogar isso aqui, isso aqui eu acho legal na TGA, que são os eventos, que é o evento, né? E são os novos jogos que estão chegando. Esse Tekken aqui eu quero jogar. Parabéns para Bandai, pelo Elden Ring, sensacional, joguei muito. E parabéns também aí pelo Tekken que vai chegar, que é esse aqui, eu quero jogar Dagon no canal. Aliás, meu amigo Carioca Líder aí, estou devendo para ele um jogo de pancadaria aí, ó, Carioca. Pode vir, mano. Vem afobado assim não, vem afobado assim não, vem tranquilo, vem tranquilo. Só mais um último recado rápido. Uma treta se aproxima aí agora porque a Microsoft não apareceu na TGA. Bom, o marketing da Microsoft sempre foi ruim mesmo, né? Não tem como negar. E se a premiação da TGA valesse alguma coisa de fato, Red Dead Redemption 2, que é um dos jogos reconhecidos por todos nós como um dos mais épicos da história, nunca ganhou uma TGA. Então, assim, não entre em discussão desnecessária, em discussão besta. Se curtiu, deixa o like, se inscreve para mais. Tamo junto. Valeu!